Porra, que mano, olha aí chatzinho, momentos da live, não esqueci, mais um momento, não esqueci o da live. Olha lá, que fofo, que bonitinho. E aí, gostou? Adorei. Peguei de surpresa também, não é? Sim. Sim, eu também, eu também. E a RL do Casório, Cid. Ah, o chat, o chat é um apaixonado, né? Nem precisa de zapocalote. Não precisa de zapocalote, olha lá, que bonitinho. Pô, que legal isso aqui, cara. Cid, você acabou com a vida do cara. Ah, deixa de ser mal amado, frustrado, sai fora, rapaz. Aqui é o amor. High five! High five! Opa! Opa, tamo junto, Charlie Brown, obrigado, obrigado. Não me deixou no vácuo, valeu, viu? Obrigado, obrigado. O que você ia me perguntar? Eu não vou te perguntar agora. Você começou uma pergunta? É uma pergunta que não pode ser ao vivo. Faz um... Faz um... Não, não, não. O Cid, o que é isso aí? Opa, tudo bom? Tá elegante, hein? Tira uma gravata. Tá sem gravata, é. Mas tá elegante. Você tava de gravata? Tava. Saiu do expediente? Saí. Saiu. Aí, durança, né? E agora, é uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar, né? Diga. Continua solteiro? Continua. Na pista. Na pista. Na pista. Na pista pra negócio. Exatamente. Estamos aí. Sexta-feira é dia de maldade. Pede a terceira temporada. Pede a terceira temporada. Ó, você se inscreveria pra uma... Foi uma boa experiência? Ótimo. Você se inscreveria pra terceira? Por que não? É, mano? Vou te amar, hein? Eu acho que já dá pra fazer. Você foi um personagem interessantíssimo. Faltou a dança da campanha. Faltou a dança final. É, e não chegou ali na final. Não chegou na final. Não chegou na final. Ele prometeu tanto essa dança e não... O Henrico disse que tem uma dança foda pra fazer. Não, não, não. Não, não. Dança! 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 Deixar o spoiler. Deixar quieto. Deixar quieto. É, deixar o spoiler. Só o cheirinho da dança. Imita a mosca. Não, pô. Pera aí. Não é usar o apocalórico. Calma. Todo mundo prepara uma preparação pro usar o apocalórico. Mas é importante... É importante saber que você tá na pista aí. Inclusive mulheres solteiras do chat. Tiverem a procura aí. Tem que virar o copo aí. Tem que responder. Qual, qual, pra que menino que elas podem te responder? A roupa de Jimenez Henrique. Jimenez Henrique? Isso. É o talento dos meninos? Bravo. Jimenez Henrique, tá? Bravo de São Caetano. Mulheres, entrem em contato. Que bom. O brabo de São Caetano. Uau, Henrique, não faz isso pra não vender essa imagem. Vai dar certo. Ele tá cheiroso? Cheiroso. Posso lá? Oh, meu cheiro. Por quê? E sentir chá. Flores do campo? É. Flores do campo. Flores do campo. Você achou em eles? Você achou em que o chão? Eu tenho que mandar um salve pra Medellín. Medellín? Eu não senti. Pro Matheus André. Medellín você conhece? Colômbia. Sim. Conheço. Bateu o chão mal, não? Nunca. Como não? Nunca foi. O que você tá fazendo na sua vida? Você tá aqui angariando a galera. O valor agregado do produto. Tô pra fora. Não sei. Pegar um voo aí, cara. Mas não é assim também. Chega um voo e vai. A gente tem um contato pra Chitikawa que é quente. Contato quente Medellín? Tá ficando perigoso aqui, Chate. Existe. Tá ficando perigoso. É que bom o nome dele. O aniversário que rolou aí é meu aniversário. Eu vi. E o bolo? Tá ali. Já acabaram com o bolo? O bolo de pão de mel tem um pedaço ainda. Vamos ver se você merece. Eu quero uma garfada do bolo. É bom. É bom? É um suculento de pão de mel. Bolo suculento de pão de mel. Mas o trade off é qual que é a programação em Medellín do Sidão? Não, esse tem que dizer. Ah, a programação em Medellín? Lá você sabe o que tem. 24 horas em Medellín. Eu gostaria de um jogo de futebol em Medellín. E o que mais? Gostaria de subir um novo em Medellín. E o que mais? Gostaria de pegar um manto táxi em Medellín. Pegar o teleférico de Medellín. Subir? Sempre subir? Subir, sempre foguete não dá ré. Sempre tá acima. E o que tiver em Medellín. Tem umas coisas em Medellín que eu não sou muito afim não. Sente três. Cocaína. Ah, isso aí não é muito legal. Não, não. Três coisas de Medellín. Cocaína. É, droga e... Mulheres. Sou contra. É contra a mulher? Sou contra. Feminismo. É por isso, claro. Ah, sim, sei. Tem um bairro lá bem da modinha. Sabe como é que eu moro no bairro? O nosso amigo Kibbe mora nesse bairro. Ah, ele mora lá, esse cara? É, ele é brasileiro. Não, vocês tão tipo assim... A gente tá mandando um salve pra ele. Não, vocês tão mandando um salve pra ele e mandando eu ir lá pra ficar na casa desse cara? Lógico. Na casa não. O amigo tá convidando pra ficar na casa desse cara mesmo. Ele tá no rolê lá. Ah, ele tá no rolê. Ah, bom. Achei que ele morava lá. Ele mora lá. Ué, e quando ele mora, ele dorme na rua? Você não precisa ter casa pra o cara. Ele é o rei da cidade. É só ser acessado. O pessoal chama ele por mais... Tá, beleza. Prazer, viu? A mensagem era pra ele mesmo, que ele tá assistindo. Não, não. Eu tô ficando meio suspeito desses caras aqui, mano. Tô meio suspeito. Você é amigo desses caras? Não, eu nem conheço. Esse aqui eu acho que eu conheço. Qualquer coisa que me protege. O famoso é ele. É pra eu ter a ver com aquele assunto que não pode falar em live. Será? É. É. Olha o presente. Oi? Oi? Cadê? 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 Presente. Verdade. Eu acabei de ganhar isso aqui na 89. Cadê? A Rádio Rocha. Na Rádio Rocha. Eu ganhei essa porra. Você ganhou? Como? Ah, eu me inscrevi. Tinha que participar de uma promoção? É, velho. Eu acabei de ganhar. E assim, a minha expectativa máxima é que isso aqui apareça em alguma caixa dos amigos. Porra, cara. Se você... Mas assim, não vou mentir. Eu não gostei do boné. Não gostou? Eu não quero voltar com esse boné pra casa. Então... Vamos sortear? Agora. Sortear. Exclamação sorteio! Aê! Exclamação sorteio pro boné. A Rádio 89 ainda. A Rádio Rocha. Boné da Rádio Rocha. Eu ganhei hoje. Só pra quem é roquista, vamos fazer o... Ó, ó, tem os roquistas aqui. É, Luiz. Ih, cara. Ih, cara tá... Esse cara tá adulterado. Só pode camisa de caveira no chat. Tá, segura esse boné aqui, ó. Eu vou pensar numa maneira de sortear. Obrigado, chat! Você não vai dar uma cambalhota aí, não? Não. Se eu ficar bêbado, aí eu dou cambalhota. Não, aí a gente... A gente dá a bebida aqui. Não seja por isso, não é? Não seja por isso, não é? Não seja por isso, não é? Não seja por isso. Mas, ó, eu tô com meu casaquinho novo da Twitch, branquinho, mano. Tira a roupa! 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 O segurança já tá com medo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Quietinho, quietinho. Os vizinhos. Os vizinhos vão... Cambalhota! Cambalhota, tá pelado! Cambalhota, tá pelado! Maju, cambalhota de bermuda! Tô ferrado, Maju. Vocês tão me cobrando coisas? O que que você... Quer que fique pelado? Quer que eu faça cambalhota pelado? Cambalhota de bermuda. Mas não tem bermuda. Só senti a roupa. Não tem bermuda. Tem que ficar de bermuda. O adorador de bermuda. O adorador de bermuda não... Cambalhota de bermuda! Cambalhota de bermuda! Eu não tenho bermuda! Eu não tenho bermuda! Vou soltar mais umas cervejas pra eles acalmarem. O que que cê acha? Esse cara não esquece. Esse cara não esquece. É, ó o Shen. O Shen já tá... Tá bêbado! Já é o quarto copo de Jameson que ele tá tomando. É, tô de olho, aí! Tô de olho, tô de olho. Eu tô sobra ainda. Ainda? Ainda. Vai, se eu tomar mais uma dessa, eu fico bêbado já. Sério mesmo? Sério, você é fraquinho? Sério, você é fraquinho, mano. Você é fraquinho, rapaz. Eu vou pegar mais cerveja lá, hein? Opa! Ai, meu patrão! O que que cê precisa? Muita bagunça, muita bagunça? Opa, bastante, hein? Não, daqui a pouco baixar a polícia, tudo bem. Mas quando fala muito alto, dá problema? Dá, deve ter vivido uma certa hora, dá. Uma certa hora. Estamos aqui, exatamente... Já passou do psiu, já. O psiu, que horas que é? É 10 horas da noite. Vamos acalmar aí, ó, chat. Acalma, acalma, chat. Tem um balde ainda, tá? Tá, não. Tem mais um! Tem mais um. Junta mais quatro. Mais quatro? É. Falta cinco aí, manda bala. Tá bom. Opa, ainda ganhei uma batata, obrigado. Ah, não é minha. Achei que era minha. Pô, é minha sim, pô. É minha, é minha, é minha. É nossa, é nossa. Mas... Mas falou... Aquela que falta mais quatro. Tá bom, então são cinco. São cinco baldes. São cinco baldes ao total, mais. Isso. Tá bom. Fechou? Tá bom, fechado. Fechado. Abre a boca, gente. Mas, Ju... Ai, que gostoso, sítio. Caralho, olha a mochila dos caras do chat, mano. Maior que a minha mochila de live. Tem uma outra turminha aqui que eu não vim falar. Uma turminha aqui. Opa. Olha lá. Esse aqui é o velho golpe, ó. Chega perto. Ó. Todo mundo pega o copo, que é pra não falar. Quatro. Quatro? Boa, boa, boa. Tudo bom, tudo bom? Tudo bem? Eu sou samurai segundo meu primo. Perdão. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, sim. E aí, chefe? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês estão rapazando aí? Vocês estão junto com a galera? Entra aqui, olha, porque o teu pessoal fica bebendo e não tá pagando, tá ligado? Quem é que tá fazendo isso? Então, a gente tenta descobrir. A gente já vai falar pra gente o que tá acontecendo e a gente não descobre o que é isso. Tá difícil, chefe? Se vocês tiverem alguma dica. Eu não sou. Tudo que eu tô bebendo aí, eu tô pagando direitinho. Tá tudo certo. Qual que é o seu nick na live? Posso saber? É o Vidalontra. Vidalontra? Vidalontra. Inclusive, eu não tô recebendo, eu não tô recebendo o meu sub. O que aconteceu? Eu não tô recebendo o meu sub. Ah, você precisa? Como assim, tô recebendo? É a campanha pra adotar você? Eu sou um lontra, eu sou uma lontra. Ah! Ele não pode começar. É uma lontra, é uma lontra meio nervosa. E isso automaticamente faz você ter que ter um sub. É a minha cota, né? A minha cota animal. Você tem que pedir, sabe por quê? Pro adotador de animais. Pois é, adotador de animais. Arroba adotador de animais. Tá na live. Por favor. Eu não sei se ele tá, não. Eu já tenho um sub. Alguém me deu de presente, porque eu sou meio pedido. E aí eu não tenho dinheiro pra subir, então... Mas eu agradeço a todo mundo que me deu um sub. Tá chegando mais cerveja aí pra beber de graça, tá? Obrigado, Cid, obrigado. É, aproveite. Obrigado, eu agradeço. Mas já? Inclusive. Mas como assim? Tem que pegar o metro aberto. Ô, meu querido. É a raposa. É a raposa. Tem raposa, tem lontra. Eu recebi uns brisosos. Estão falando que a ele é raposa. Brisosos? Ó. Tem quase todo mundo, viu? Raposa, Caí. Quase todo mundo. Não, vem aí, rapaz. Não sabia que era o senhor, cara. Eu não posso falar meu nick, mas... Prazer. Ih... Não posso falar meu nick, mas prazer. Ih... Quem é esse cara aí? Quem é esse cara, sabe? Ele tá banido. Ele só assiste a live sem chat. Será? Ele quer falar seu nick, ele tá banido. Não posso falar... Quem é, chat? Alguém sabe? Opa. Olha lá, quando eu chego perto, ele sai andando. Olha lá, olha lá. Quando eu chego perto, ele sai andando, chat. Vocês repararam, é isso? Cheguei nele, cheguei nele, chat. Opa, tudo bom, amigo? Com licença, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Oi. Quem é você? Cid. Você não é o Cid? Você é aquele streamer famoso, não é? Famoso não, mas... Você acompanha a minha live? Às vezes. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu conversar com você, vem cá. Quem é esse cara, chat? Quem é esse cara? Eu falei com o meu advogado, ele tá me representando. Mas por que tem que ter um advogado aqui? É o direito dele. Não, mas para aí, advogado. Eu só chamei ele pra conversar, senhor advogado. É o direito dele o quê? É o direito. Que direito? De conversar com o advogado, né? Não, mas eu falei, posso conversar com você? Pra você falar com uma pessoa? Mas eu não sei o que é. Eu não sei o que você vai falar comigo. É, vai... Vai, 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 você vai chamar ele de careca. Calma aí, calma aí. Você vai chamar o outro cara. Calma aí, calma aí. Ô, ô, iodista caloteiro, iodista. Eu vou chamar meu advogado. Vai chamar mais um advogado. Imediato advogado. Esse cara, esse cara com três bebidas na mão é meu advogado. Imediato advogado. Esse cara aqui é advogado dele. Ele é meu advogado. E eu? Ele ainda engana ninguém, não. Você acha que ele não é advogado? Mentira. Vai ter que usar a gravata. Pode mandar. Pode mandar. Meu advogado tem que estar... Tem que estar bem vestido, porque eu quero entender a situação. Ó, advogado, pra você entender. Manda aí. Eu te chamo de advogado? Como é que eu te chamo? Advogado caloteiro. Mas aí já começa o advogado caloteiro, você não tem o O.B. Quem quer o juiz? Você quer o juiz? Não, mas não pode. Então, eu posso... O nome que eu fizer aqui. Ó, advogado. Esse cara... Não me coagina aqui, ó. Não, não, não. Não tá. Mas esse que é o juiz? Não tá. Você não me perguntou comigo? Depois você não será o juiz. Ó, advogado. Pô, tu é burro, cara. Eu acho que não. Tu é advogado. Você vê um copo aqui, tá? Assim, assim, não parece um advogado, né? É, agora com dois copos só, agora parece. Advogado, alcoolizado. É, só precisa estar dirigindo agora pra aparecer mais ainda, advogado. O advogado não está bêbado, ele não bebe. Meu advogado está... Faz o 4. Meu advogado está fazendo... É isso, pô. Eu vou fazer o C. Faz o C. Aí, ó. Faz o V. Não, não, não. Agora faz o 4. Faz o 4. Vamos ver se não tá bom. Faz o 4. Faz o 4. Aí, ó. Ele fez. Faz o 4 você agora. Deixa eu mostrar o Z, do cara. Faz o C, as mãos. Não adianta mostrar. Ó, ele tá aguentando, hein? O que você acha aqui, o juiz? Vou deixar eles brigando e tomar a cerveja do cara. Concordo. Pode beber tudo. Olha, gravata aí, gravata. Aqui, ó. Gravata agora. Agora é só advogado? Agora sim advogado. Agora é advogado. Advogado, ó lá. O chat é o juiz, então. Não, vamos... Cara, eu só queria conversar. Não sei o que aconteceu. Só me chamaram. Não, o que aconteceu? Ó, vou te explicar, senhor advogado. Diga. Esse cara aqui, tava rondando ali a galera, tava trocando ideia com o povo, tal. Aí eu comecei a ficar um pouco desconfiado sobre esse cara. Pera aí, segura aí, segura aí. Advogado, fica aí. Fica vocês três aí, não se mexe. Recebi uma informação que bateu um número expressivo de donente aqui na live, né? Você, você. Pode falar. É, vê mais muitas cervejas. Um baldinho igual o rapaz tava levando. Quero acabar com o estoque aqui hoje. Eu acabei de receber, ó, acabei de receber mil reais em doação. Eu quero torrar isso em bebida pra galera. Tá ouvindo logo. Então, mano. Você, mano, posso dar minha sugestão? Claro. Você vai, você recebeu mil reais e a gente vai receber esses mil reais. Vamos fazer dose. Dose? De quê? Tequila, cachaça. E a cachaça. Eu, mano, eu vou com a garrafa e vou servindo. Vamos isso, é isso. Traz um monte de copos, garrafinhas. Vamos deixar todo mundo mal aqui. Tá bom. Fechou? Vou voltar lá com o meu advogado. Cadê o meu advogado? Pô, cadê? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o cara aqui? Cadê aquele safado? Nossa, falei, cadê aquele safado? Todo mundo olhou pra mim. Não, não. Esse é um... O advogado tá ali. Cadê o teu cliente? Ah, ele fugiu. Ah, tá ali. Tá se drogando. Ah, tá ali. Tá se drogando. Teu cliente tá com os brisosos. Eu não tô filmando. Quem tá explanando são vocês, velho. Eu tô de costas pra todo mundo. Vocês que tão falando. Tá ali. Teu cliente tá ali. É, a posição tá se drogando. É complicado. Ô, cliente. Ô, cliente. Ô, cliente. Ô, cliente. Ô, cliente. Ele se abaixou, gente. Ô, cliente. Chama esse carro. Ele tá escondido. Eu acho que... Ele tá... Eu acho que ganhamos a causa, né? Ganhamos a causa. Tá tudo certo. Ele tá baixado atrás do carro, mano. Sai daí. Eu sei que você tá aí atrás do carro, mano. Ele tá atrás do carro. Olha lá, olha lá a cabecinha ali. Porra, cara. Tá de sacanagem. Será que ele é o senhor Twitch, chat? Suspeito. Suspeito. Deixa eu pegar. É muito boa. E aí, chat? Mano, eu tô passando. Mano, tá muito bom, cara. Na moral. Comem, chat. Esse aqui, ó. Bolinho de carne. Bolinho de corno de bife. Comem. Na moral. Corno de bife? Corno de bife. Corno de bife, tá. Tá. Cara, é muito bom, cara. Tá. Eu tô... Mano, tá passando fome. Gostoso, gostoso. Muito bom, muito bom. É... Você tá ferrado hoje, né? Tô fedido. Olha, mano. Tô fedido. Valeu. Tem uma... Só vamos, padrão. Tô devendo uma batata ali. Tô devendo uma batata. Solta uma batata aí pra nós aí também. Tá gostando, Sid? Eu tô gostando. O Sid, e aí? Você vai querer ir? Esse aqui? É esse aqui. Eu vou levar. Meu Deus. Um shot. Deixa que eu levo. Fica aí, já. Trabalha outro rolê já. Você quer levar? Eu levo. Vai derrubar. Você acha que eu vou fazer merda? Talvez. Não, eu sou forte. Eu vou fazer a primeira sete. É difícil? Porca. Ah, eu sou vinte e doze. Ah, vou tentar. É uma má ideia, cara. Sério? Ele te acompanha. Não, você é canhoto? Não, pai. Você tá com a mão esquerda. Eu vou com a minha direita. Minha mão direita é boa. Ah, então é fácil, pô. O cara não confia em mim, pô. Ó, chegando. Quer levar? Daí. Você tem que erguer os dedinhos, tá? Não, por quê? Porque os dedos tem que ficar assim. Não, não, não. É uma má ideia, é uma má ideia. É uma má ideia, é uma má ideia. Eu percebi que é uma má ideia. A mão não pode estar forte. Não, na hora que eu segurei, eu percebi que é uma má ideia. Calma, quando liberar, eu dou. Peraí, tá quase liberando. Calma. Eu espero. Calma. Calma. Liberou. Liberou. Uma. Meu Deus do céu. Tá tudo bem, Andy? Apimentado, não sabia. Me molhei tudo, meu amigo. Nossa, eu me queimau. Literalmente, me queimau. Deixa eu falar um negocinho aqui, ó. Fala, fala. Ai, que delícia. Ai, que delícia.